A Prefeitura de Campinas confirmou a segunda morte por dengue este ano. A vítima é uma mulher de 67 anos que morava na região sudoeste da cidade. Sobre esse caso, vou conversar ao vivo com a nossa repórter Cassiane Alves. Oi Cassi, bom dia pra você. Além dessas duas mortes, a metrópole acumula ainda uma quantidade que preocupa muito confirmados da doença. Já são quase 9 mil casos de dengue em Campinas. Isso mesmo, Juliana. Bom dia pra você, a todos que nos acompanham. Campinas confirmou sim, pelo menos 9 mil casos, quase 9 mil casos já confirmados da doença por dengue aqui na cidade de Campinas. Somente aqui na cidade de Campinas. Então realmente é um número alarmante, um número que preocupa. Essa é a segunda morte, então, como você disse. A vítima é uma mulher de 67 anos. Ela morava no bairro Vista Alegre. Ela morreu no dia 15 de junho, de acordo com um boletim divulgado da Secretaria de Saúde. Ela estava internada em um hospital público aqui da cidade. E no dia 15 de junho, então, ela veio a óbito. A prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, fez todas as adequações, fez uma monitoria no bairro, principalmente no bairro Vista Alegre, onde essa vítima morava. E foi feito também algumas buscas ativas por pessoas com possíveis sintomas. Principalmente pessoas que conviveram com essa mulher, Juliana. Foi feito também um serviço de nebulização ali no bairro, também, além do controle intenso de possíveis criadouros. Bom, a pasta informou também que há várias ações e também campanhas que a população precisa se conscientizar. A gente sempre traz aqui, né, esses alertas falando sobre a dengue. A primeira morte na cidade de Campinas foi no dia 4 de março. E a partir do dia 12, né, durante o mês de abril, a partir do dia 12 de abril, a cidade, ela declarou aí uma situação, né, de epidemia mesmo de dengue aqui na cidade. Com essa morte, já são sete confirmadas em toda a região metropolitana. A gente tem aqui os dados, duas mortes, né, aqui na cidade de Campinas, duas em Piracicaba, uma em Limeira, uma em Americana e também uma em Olambra. Então, já são confirmadas aí sete mortes por dengue em toda a região e duas mortes aqui na cidade de Campinas. O que a prefeitura, ela fala? Ela ressalta, né, junto com a secretaria, os cuidados, redobrar os cuidados. Os especialistas também falam sobre isso, né, tomar cuidado com o acúmulo de água, tomar cuidado com alguns resíduos, garrafas pets, aquelas mesmas orientações que a gente já trouxe aqui. A gente sempre fala aqui na programação da RFTV sobre, né, esses cuidados, Juliana. Então, realmente, a prefeitura, ela continua intensificando, né, esses trabalhos aí de fazer a monitoria, nebulização nos bairros, nos bairros que tem mais índices, né, de acontecer essa proliferação. Então, o trabalho é intenso e continua. Em 2015, né, a prefeitura, ela criou esse comitê justamente pra prevenção e controle aí da proliferação aí do mosquito. Bom, a prefeitura, então, ressalta esses cuidados. A gente tem alguns números aqui que foram visitados 435.120 imóveis neste ano pra fazer a orientação e também a retirada aí de criadouros. E 67.299 foram nebulizados. Então, a prefeitura, ela continua esse trabalho intenso, né, e pede que a população também faça aí, tire pelo menos uns 10 minutinhos pra poder fazer uma limpeza, fazer essa vistoria no quintal, né, pra não deixar realmente acumular água, água parada em tempos de chuva, dias chuvosos e também resíduos, né, que ficam. Às vezes a pessoa não dá muita atenção, mas realmente é preciso ter esse cuidado, Juliana. Então, infelizmente, a gente traz aqui, né, essa notícia de mais uma morte por dengue aqui na cidade de Campinas. Juliana. Muito obrigada, viu, Cássio, pelas suas informações. E é isso que a Cássio reforçou e que a gente sempre reforça, né. São números que chamam a atenção quase 9 mil casos confirmados na cidade de Campinas, sendo que algumas medidas simples poderiam, com certeza, afastar muito, né, o Aedes aegypti, gente. A limpeza no quintal, observar como que tá isso aí na sua região, denuncie se você, de repente, encontra algum terreno abandonado, que acumule essa água. Não dá pra essa luta, pra esse mosquito vencer essa luta, sendo que a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, né.